O que? Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo você vai ver um pouco mais dos fundamentos do ZBrush. Confere aí com o fininho que a gente traça mais essa. Bem, antes de seguir em frente com as ferramentas do Polypen, eu vou voltar um pouquinho no conceito de textura, para a gente conseguir entender algumas coisas. Vejam, uma das coisas que às vezes acontece é que eu tenho que colocar meu Tools aqui, caso eu queira vê-lo. E vejam, vou selecionar minha esfera 3D, a gente já conhece. Com o Shift eu a coloco ortogonalmente, aqui dou um Edit, com o Frame eu acerto meu objeto aqui, com o Ctrl D eu torno a malha mais fechada para começar a trabalhar, ok? Mas dessa vez nós vamos ao Texture Map e vamos escolher um mapa, que é esse mapa aqui, ok? Mapa Mundi. Muito bem, por que que tá, esse mapa tá com esse problema aqui? Por que? O ZBrush por default, ele mostra um objeto com essa cor de massa de modelar aqui, ok? E a gente precisaria escolher, vejam, uma base branca, para que um mapa possa ser aplicado efetivamente, ok? Vamos ver o seguinte, se por um acaso eu vier aqui no meu Color e trocar a minha cor, para começar uma pintura, vejam, vou tirar o Add, vou fazer o seguinte, vou clicar numa estampa, ok? Vejam. Aham, me deu uma bronca, quer que eu converte em Polymatch. Vejam o que aconteceu, o meu objeto, vou voltar lá, vou voltar, retexturizá-lo. O que eu tô querendo mostrar pra vocês? Tô querendo mostrar que esses conceitos, eles são meio confusos, e que a gente precisa de um tempo até compreendê-los perfeitamente. O que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo nada, certo? Aparentemente, tudo que eu fiz aqui tá errado. Vamos ver. Se eu vier aqui, no Color, vejam, eu vou vir aqui no branco, ele continua branco, e vou querer pintar agora com o vermelho, e vejam, aqui tá meu objetinho. Mas o que acontece quando eu coloco a textura? Vejam, o que está acontecendo exatamente? Na verdade, eu tenho que pensar como se eu estivesse trabalhando com vários layers, ok? Então, a textura é um determinado layer, uma determinada camada que eu tô colocando sobre o meu modelo. Caso eu queira efetivamente pintar, vejam, Polypaint from Texture, Agora sim, eu tô colocando o meu objeto estampado sobre a minha imagem. Se eu vier aqui, inclusive, no texture map, eu vou ver cada um um canal diferente, ok? Então, se... vejam, é complicado a gente entender esse espaço, mas uma vez que fique claro que nós podemos pintar com camadas separadas no nosso objeto 3D, fica mais fácil entender o que a gente tá fazendo ou o que a gente tá fazendo de errado. Ok? Isso aqui é só um primeiro approach pra gente trabalhar com texturas também, pra vocês se familiarizarem com o objeto texturado no 3ds Max, e nós vamos continuar com os conceitos do Polypaint. Nos vemos no próximo vídeo. Esse treinamento é contraindicado pra quem não brocha com a sua brocha. Pinta aí que eu pinto daqui. Oi, oi, dá um like aí. Oi, oi, dá um like aí. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação pra continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Se você gostou, não esquece da sua participação pra continuar com a sua brocha 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 com a